Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer este modelo de casaquinho. Tamanho que eu fiz na aula, veste aí de um a três meses. Ele ficou de contorno de peito com 44,5 cm, de manguinha, 23 cm e de comprimento total do casaquinho, 25 cm. Pra esses casaquinhos que tem pala em ponto fantasia, não é tão simples fazer aumento como nos casaquinhos que a pala é somente em ponto alto. Que você pode aumentar aí, seis a oito pontos por cada tamanho, né? Então, aqui, gente, eu só tenho a receita neste tamanho. O que eu sugiro pra vocês é o seguinte. Esse veste até um a três meses, eu usei o fio mais bebê. Pra tensão do meu ponto, eu usei agulha número dois. Mas isso você pode ajustar também. Se você tiver o ponto apertado, você usa agulha de número maior. Se você fizer com o fio ABC e agulha 2,5 a 3 mm, ele vai vestir uma criança de seis meses. Tá bom, gente? Com a mesma receita. E assim, você pode ir aumentando o tex do seu fio. O tex é a espessura do fio, tá, gente? Isso vocês encontram no rótulo, encontram em pesquisa na internet, se tiver alguma dúvida. E vocês vão aumentando a grossura do seu fio e o tamanho da sua agulha e conseguem um número maior. Então, com a mais bebê na tensão do meu ponto, esse ficou até três meses, né? Com ABC e agulha 2,5 na minha tensão de ponto, ele veste até seis meses. E você pode usar um fio mais grossinho ainda e usar uma agulha 3, 3,5 que ele vai ficar aí de seis meses até um aninho. Então, essa é a sugestão que eu indico pra vocês pra fazer maior esse trabalho. O material, gente, pra dar esse tamanho de um novelo, eu ainda tive sobra, vejam, tá? Então, apesar dele ser todo em pontinho puff, ele é bem econômico, não gastou muito material, tá? Então, vamos lá, apresentação do material, onde eu falo a espessura, a cor, tudo direitinho, e a nossa aula de hoje. Hoje eu vou usar o fio mais bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros neste novelo de 100 gramas e o tex é 200. Agulha de crochê recomendada de dois a três e meio, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 325 Amarelo Candy. Eu vou usar uma agulha número dois, que se ajusta a tensão do meu ponto. Se você tiver o ponto apertado, você pode trabalhar com agulha dois e meio ou três milímetros. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui, para iniciar, 75 correntinhas bem soltinhas. Em centímetros, a minha ficou com 31 centímetros. De 30 a 31 centímetros está de bom tamanho. Fiz 75, agora eu faço mais uma. Na segunda correntinha, eu vou começar a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até o final da carreira, ficando com 75 pontos baixos. Terminei minha carreirinha de ponto baixo, eu vou virar o meu trabalho. Venho aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Faço mais duas correntinhas de espaço. Pulo o próximo ponto e faço um ponto alto no ponto seguinte. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um pontinho, vou para o próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um pontinho, um ponto alto. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Terminei a minha carreira, e se vocês fizeram tudo certinho, tem que ficar com 37 espaços de quadradinhos aqui. Contando os quadradinhos, tá? No final da carreira, vou ficar com 37. Vamos agora para a nossa segunda carreira. Eu viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro pontinho, vou subir um ponto baixo, duas correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Dentro do quadradinho, eu vou fazer aqui três pontos altos. Nós ficamos aqui no primeiro quadradinho, com um total de quatro pontos altos. Esses quatro pontos altos vão ser a borda do nosso casaquinho. Nós vamos fazer aqui no início e no final, tá? Agora, eu faço duas correntinhas, vou pular um quadradinho, vou para o próximo, e nele eu vou trabalhar três pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pular um quadradinho, vou para o próximo, e vou trabalhar aqui o ponto puff de três laçadas. Olha, eu puxo uma, puxo duas, puxo três. Tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Faço duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço, e vou fazer outro ponto puff. Olha, com a mão bem levinha, puxando as laçadas, tudo na mesma altura, tira todas as laçadas, fica com duas, tira as duas. Duas correntinhas. E agora, eu vou repetir essa sequência. Pulo um quadradinho, no próximo, três pontos altos. Duas correntinhas. Vejam que eu já estou repetindo a partir daqui. Pulo um quadradinho, no próximo, o ponto puff. Puxando três laçadas, tiro todas, fico com duas, tiro as duas. Duas correntinhas, volto no mesmo quadradinho, e vou fazer mais um ponto puff. Puxo três laçadas, tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Ok, gente? Essa sequência que nós vamos repetir por toda a carreira. Faço três pontos altos, pulo um quadradinho, o lequinho de ponto puff. Pulo um quadradinho, já vou repetir os três pontos altos. Pulo um quadradinho, e vou repetir o lequinho de ponto puff. Essa sequência, vamos fazer até o final da carreira. Sempre pulando o quadradinho, e fazendo a mesma repetição. Estou aqui, terminando a minha carreira, sempre repetindo. Fiz o ponto puff, pulei um quadradinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um, e aqui eu vou terminar com os quatro pontos altos, igual eu comecei. Como eu falei pra vocês, são os pontos de borda, né? Então, eu faço três dentro do quadradinho. Vou lá na correntinha, e faço meu último pontinho alto, aqui na correntinha. Ficando com quatro, ok? Vou virar o meu trabalho, vamos para a nossa terceira carreira. Vou subir aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo, duas correntinhas, meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui os quatro pontos de borda. Aqui não muda, sempre igual, né? Faço duas correntinhas. Aqui nos três pontinhos, agora, nós vamos fazer um aumento no primeiro e um aumento no último ponto. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, volto no mesmo pontinho, outro ponto alto. Fizemos aqui um aumento. O próximo ponto, eu trabalho normal, somente um ponto alto. E no último pontinho, eu faço dois pontos no mesmo ponto, fazendo outro aumento. E assim, nessa carreira, nós vamos ficar com cinco pontos altos agora. Faço duas correntinhas. Aqui, o leque de ponto puff, sempre eu vou repetir. Vou fazer dentro do leque, outro leque com ponto puff. Um ponto puff, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, outro ponto puff. Ok, gente? E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Sempre duas correntinhas de espaço. Vou repetir novamente, pra não ficar nenhuma dúvida. No primeiro ponto, eu faço um aumento. O próximo ponto, eu trabalho somente um pontinho normal. E no último ponto, eu faço outro aumento. Dessa maneira, vamos ficar com cinco pontos altos agora. Sempre duas correntinhas de espaço. Aqui no leque de ponto puff, sempre eu vou trabalhar outro leque de ponto puff. E dessa maneira, vamos percorrer até o final da carreira. Terminando a carreira, vejam, fiz meu aumento. As duas correntinhas e terminei com os quatro pontos de borda, né? Fizemos até agora três carreiras, vamos para a quarta carreira. Então, aqui vocês entenderam? Sempre, vamos fazer quatro pontos altos, que é o nosso pontinho de borda. Fiz quatro pontos altos, vou fazer duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer outro aumento. Então, eu venho no primeiro ponto, e nele, eu vou trabalhar dois pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Agora, eu vou percorrer um, dois, e três pontos altos normais aqui, tá? No último ponto, eu vou fazer outro aumento. Faço dois pontos altos no mesmo pontinho. Então, agora aqui, nós ficamos com sete pontos altos. Eu fiz um aumento no primeiro, percorri três pontos altos normal, e um aumento no último, tá? Faço duas correntinhas. Aqui não muda, sempre leque dentro de leque. Duas correntinhas. Outro ponto puff aqui, pra fazer o meu leque. Duas correntinhas. Já cheguei aqui nos cinco pontos, e eu vou repetir essa sequência que eu fiz aqui. Vou fazer mais uma vez, pra não ficar dúvida. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Os três pontos altos seguintes, eu trabalho somente um ponto alto em cada ponto. Tenho o meu último pontinho aqui, e nele, eu faço outro aumento. Vamos ficar com sete pontos agora. Ok, gente? E essa repetição, então, vamos prosseguir por toda a carreira. Um. Terminei a carreira, fazendo os quatro pontos de borda aqui, né? Agora, vamos fazer a nossa quinta carreira. Vou virar o meu trabalho. Aqui, vou subir o ponto baixo, duas correntinhas. E vou fazer os quatro pontos de borda, normalmente, sem mudança nenhuma. Sempre duas correntinhas de espaço. Agora, aqui, vamos fazer outro aumento, no primeiro e no último. Então, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto, volto no mesmo pontinho, faço outro ponto alto. Fizemos aqui um aumento. Agora, eu vou percorrer cinco pontos altos, normalmente, um ponto alto em cada ponto. Fazendo cinco pontos altos. Completei aqui cinco pontos altos. Vou para o meu último pontinho e nele, vou fazer outro aumento. E agora, nós ficamos aqui nessa carreira com nove pontos altos. Duas correntinhas, e aqui, leque dentro de leque de ponto puff, não muda. Duas correntinhas, vou aqui para os pontos altos, e já vou repetir essa sequência. Ok, gente? Então, essa é a repetição da nossa próxima carreira. Vamos lá. Terminei a carreira de número cinco. Vamos começar agora a carreira de número seis. Já fiz os meus quatro pontos de borda. Vou fazer duas correntinhas. E agora, gente, ao invés de aumento, nós vamos começar a diminuir aqui. Eu faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. Vou para o próximo. Começo a trabalhar em ponto alto. E vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Eu pulo o primeiro e o último ponto. E trabalho sete pontos altos. Nós tínhamos nove. Eu pulo o primeiro e o último. Fico com sete pontos agora. Ok? Pulei o primeiro, trabalhei sete pontos altos, e pulei o último. Agora, aqui nos lequinhos de ponto puff, vai ter uma mudança. Eu faço duas correntinhas, entro aqui, e vou fazer normalmente o meu leque. Ponto puff, duas correntinhas, e outro ponto puff. Ok? Agora, eu faço uma correntinha de espaço, e no mesmo espaço aqui, eu vou fazer outro leque. A mudança é que nós vamos fazer dois lequinhos de ponto puff agora, no mesmo espaço nessa carreira, tá? Mas, o pontinho é igual, olha, eu fiz um ponto puff, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, outro ponto puff. E fica assim. Um lequinho de ponto puff, uma correntinha, e outro lequinho de ponto puff. Ok, gente? E agora, nós vamos repetir essa sequência, aqui nos pontos altos e nos pontos puff. Sempre com duas correntinhas. Vem aqui para os pontos altos, pulo o primeiro. Vou fazer os sete pontos altos, né? Normalmente, pulando o primeiro e o último ponto. E no lequinho de ponto puff, agora, eu vou fazer dentro dele, dois lequinhos, separados por uma correntinha. Ó, pulei o primeiro e último ponto. E agora, vou repetir essa sequência do ponto puff. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira agora. Sempre fazendo essa mesma repetição. Veja, faço o ponto puff, duas correntinhas e um ponto puff. Aqui, eu já trabalhei o meu leque normal. Agora, eu separo com uma correntinha, volto no mesmo lugar, e faço outro leque de ponto puff. E assim, vamos percorrer agora até o final da carreira. Terminei a minha carreira, e vamos agora para a sétima carreira. Já fiz os meus quatro pontos de borda, faço duas correntinhas. Aqui nos pontos altos, eu vou pular o primeiro, e agora, vou fazer cinco pontos altos. Vocês observem que aqui, nós estamos definindo aqui o desenho do losango, né? Abrimos, agora, nós estamos fechando. Olha. Ok? Então, eu pulei o primeiro, pulei o último, e fiz cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no primeiro leque de ponto puff, e vou fazer outro leque de ponto puff, normalmente, aqui. Um ponto puff, duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço das duas correntinhas do leque, e faço outro ponto puff. Ok? Agora, eu faço uma correntinha, e no espaço de uma correntinha que eu fiz aqui, entre os pontos puff da carreira anterior, nesse espaço, eu vou trabalhar aqui três pontos altos. E fiz ponto puff no primeiro leque, uma correntinha, três pontos altos entre os dois leques, faço uma correntinha, vou para o próximo leque de ponto puff, e vou repetir o meu leque. Então, observem aqui qual vai ser a repetição dessa nossa sétima carreira. Eu pulo o primeiro e o último, faço cinco pontos altos aqui, duas correntinhas, no primeiro leque de ponto puff, eu faço um leque, uma correntinha, no espaço de uma correntinha, entre os dois leques, três pontos altos, uma correntinha, e no próximo leque, outro leque de ponto puff. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, vamos lá, percorrer fazendo essa mesma sequência de repetição por toda a nossa carreira agora. Terminei a nossa carreira de número sete, vejam como vai ficando o nosso desenho. Olha, observem que aqui nós estamos fechando o desenho, e aqui nós começamos a abrir agora, né? Então, vamos para a carreira de número oito. Eu já fiz os meus quatro pontos de borda, que não muda. Duas correntinhas. E vou pular aqui, eu tenho cinco pontos, vou pular o primeiro, e vou fazer nessa carreira, três pontos altos. E pulo o último ponto. Pulo o primeiro e o último, e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Vou aqui dentro do primeiro leque de ponto puff, e vou repetir o meu leque, normalmente. Um ponto puff, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, outro ponto puff. Vou fazer duas correntinhas. Agora, aqui nesses três pontos altos, nós vamos começar a aumentar novamente, igual nós fizemos aqui. Então, eu venho no primeiro ponto alto, e faço dois pontos altos no mesmo ponto. Fizemos aqui um aumento. No próximo, eu faço somente um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Vamos ficar aqui com um total de cinco pontos altos. Aqui, agora, nós vamos fazer a mesma repetição que nós fizemos aqui. Faço duas correntinhas, tenho mais um lequinho aqui de ponto puff, e eu vou acompanhar fazendo leque dentro de leque. Ok, pessoal? E essa carreira vai ficar assim a nossa repetição. Agora, agora, eu já faço duas correntinhas. Observe aqui, eu estou fechando. Então, eu pulo o primeiro ponto, e vou fazer somente três pontos altos nessa carreira, pulando o primeiro e o último ponto. Duas correntinhas, já vou para o leque, e vou repetir exatamente igual. Leque dentro de leque, duas correntinhas. Aqui, nós vamos ficar com cinco pontos, fazendo um aumento no primeiro e no último ponto. E leque dentro de leque. Ok? E dessa maneira, vamos repetir, então, por toda a nossa carreira. Vamos lá. Terminei a carreira de número oito, e vai ficando assim. Vamos iniciar agora a carreira de número nove. Já fiz os meus quatro pontos de borda. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer somente um ponto alto, e pulo o último ponto. Duas correntinhas. Vejam como fica aqui. Vou para dentro do leque, vou repetir o leque. Vocês vejam que a repetição é muito fácil, né? O que eu faço aqui no início da carreira, vocês repetem por toda a carreira. E é simples assim. Olha. Fiz o ponto puff, faço duas correntinhas. Agora, aqui, eu estou aumentando. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou percorrer três pontos altos agora, normalmente. Olha, um, dois, três. No último ponto, eu vou fazer outro aumento. E nessa carreira, nós ficamos com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Tenho leque de ponto puff, vou trabalhar leque dentro de leque. Duas correntinhas. Aqui, eu estou fechando. Então, eu pulo o primeiro, faço somente um ponto alto. Já estou repetindo o que eu fiz aqui. Duas correntinhas. Aqui, eu faço leque dentro de leque. Vou aumentar no primeiro e no último. E leque dentro de leque. Exatamente igual eu fiz aqui. No início, nós vamos repetir agora por toda a carreira. Fica assim. Fica assim. Ok, gente? Então, vamos lá. Terminei a carreira de número nove. Vamos iniciar agora a carreira de número dez. Já fiz aqui os meus quatro pontos de borda. Agora, eu vou fazer o seguinte. Duas correntinhas. Este ponto alto, nós vamos pular. E vamos direto para o leque. E vamos fazer aqui, leque dentro de leque normalmente. Duas correntinhas. E outro ponto puff. Vejam, fica assim agora o nosso início. Faço duas correntinhas. E vou continuar aumentando aqui. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos. Um em cada ponto. Completando aqui, meus cinco pontos altos. Trabalhei um em cada ponto. Tem o último pontinho aqui, nele eu vou fazer um aumento. Então, nessa carreira, nós ficamos com nove pontos altos. Tá? Fiz um aumento no primeiro, cinco pontos altos. E um aumento no último pontinho. Faço duas correntinhas. Tem um leque aqui. Eu vou repetir e vou trabalhar leque dentro de leque. Duas correntinhas. Mais um ponto puff. Ok, gente? E essa é a repetição da nossa próxima carreira. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas e já vou passar para dentro do leque. Pulo o ponto alto. Igual eu fiz aqui. Duas correntinhas. E já vou fazer o leque de ponto puff. Pulando o ponto alto. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira. Fazendo essa mesma repetição. Terminei a carreira de número 10. Na carreira de número 11, nós vamos fechar as mangas. Vejam onde eu coloquei o marcador. Aqui, eu pulei. Vamos contar pelos pontos puff, que é mais fácil. Olha, uma sequência de ponto puff. Na próxima, eu coloquei o marcador. Aí, eu pulei uma, duas, três, na próximo marcador. Pulei uma, duas, três, quatro, na próximo marcador. Uma, duas, três, e o marcador. Ok, gente? E agora, vamos fazer a carreira fechando as manguinhas. Iniciei aqui a minha carreira de número 11, fazendo os quatro pontos altos. Vou fazer as minhas duas correntinhas. Nesse primeiro espaço do leque de ponto puff, eu vou fazer três pontos puff separados por duas correntes. Então, eu faço o primeiro, faço duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço outro pontinho puff, fecho, faço duas correntinhas, e no mesmo espaço eu faço mais um pontinho puff. Vamos ficar aqui com três. Três, olha, três separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um lequinho normal de ponto puff. Então, eu puxo três laçadinhas, faço duas correntes, volto aqui no mesmo pontinho, e faço outro ponto puff. Faço duas correntinhas, agora, eu vou pular um, dois, três pontinhos. No próximo, eu vou fazer outro lequinho de ponto puff. Veja, fica assim. Agora, eu faço duas correntinhas, e no último ponto, eu vou fazer outro lequinho, como eu fiz ali no primeiro. Veja, como fica. Eu fico com três lequinhos de ponto puff aqui nos pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Aqui onde está o meu marcador, eu vou retirar, e vou fazer aqui nesse lequinho do marcador, o que eu fiz aqui. Três pontos puff separados por duas correntinhas. Então, vamos lá. Vejam como ficou. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e vou pular o espaço da manguinha. Venho aqui no leque onde está o marcador, eu retiro, e aqui eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Três pontos puffs separados por duas correntinhas. Vejam. Ficamos com a primeira manguinha fechada. Agora, aqui, eu continuo percorrendo normalmente os lequinhos. Duas correntinhas. No leque de ponto puff, eu vou fazer o leque normal, somente com dois pontos puff. Duas correntinhas. Aqui nos pontos altos, eu vou repetir exatamente igual eu fiz aqui. Três lequinhos de ponto puff, tá? Então, vamos lá. Vou aqui no primeiro ponto, vou fazer o meu lequinho. Fiz o meu lequinho no primeiro ponto. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No próximo ponto, vou fazer outro lequinho. Já tenho dois, faço duas correntinhas. Pulo um, dois, três. Vou para o último ponto e vou repetir o lequinho. E agora, gente, eu vou percorrer normalmente aqui, olha. Leque dentro de leque, somente com dois pontos puff. Aqui nos pontos altos, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Até chegar ao marcador, onde eu volto pra nós fecharmos a outra manguinha. Então, vamos lá. Vejam como ficou essa parte, olha. Somente lequinho com dois pontos puffs nos pontos altos e leque dentro de leque. E cheguei aqui ao marcador. Agora, aqui onde está o marcador, eu vou repetir o que eu fiz ali na outra manguinha, né? Eu faço aqui minhas duas correntinhas. E aqui onde estava o marcador, eu vou fazer três pontos puffs separados por duas correntinhas. E aqui onde estava o marcador, eu vou repetir os três pontos puffs separados por duas correntinhas. Exatamente igual nós fizemos na primeira manguinha. Só estou fazendo novamente, pra não ficar nenhuma dúvida aí, né? Duas correntinhas e mais um ponto puff. Duas correntinhas e mais um ponto puffs separados por duas correntinhas. Ok. Agora, eu já passo aqui para os pontos altos e vou repetir exatamente igual. No primeiro ponto alto, o meu grupinho de ponto puff com dois pontos puffs só, né? O meu lequinho normal. Duas correntinhas. Aqui, eu vou pular um, dois, três. No próximo ponto, vou fazer outro lequinho. Duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No último ponto, outro lequinho. Trabalhei aqui, então, os três leques nos pontos altos. Agora, nesse último leque aqui, nós vamos fazer igual eu fiz aqui no início, olha. Os três pontos puffs separados por duas correntinhas, quatro pontos altos. Exatamente igual. Faço as minhas duas correntinhas, vou no último lequinho e vou fazer os três pontos puffs separados por duas correntinhas. Veja, fica dessa maneira. Faço duas correntinhas e vou terminar a carreira com os quatro pontos altos. Vejam como ficou agora a nossa palinha com as manguinhas fechadas, né? Agora, o que nós vamos fazer é só trabalhar em direção ao comprimento, fazendo em cada espaço do lequinho de duas correntinhas, nós vamos fazer outro lequinho. Vou começar com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Aqui, esses quatro pontos altos, gente, vai continuar sempre até o final do casaquinho, tá? Aqui, são os pontos de borda, onde nós vamos colocar os botões. Olha, fiz os quatro pontos, faço duas correntinhas. Aqui, eu tenho o primeiro espaço de duas correntinhas do lequinho. Aqui, eu vou fazer um leque. Agora, somente o lequinho com dois pontos puffs. Não temos mais o leque de três. Então, nesse primeiro espaço, eu vou fazer o meu lequinho com dois pontos puffs. Faço duas correntinhas. Aqui na carreira anterior, nós fizemos três pontos. Então, aqui, eu tenho outro espaço, olha. Aqui, eu vou fazer outro leque com dois pontos. Aonde vocês tiverem três nessa carreira, vocês trabalham um lequinho. Cada espaço de duas correntinhas, um lequinho de dois pontos puffs. Sempre separo com duas correntinhas. Vou para o próximo lequinho e vou repetir. Duas correntinhas, vou para o próximo lequinho e vou repetir, ok, gente? Então, aqui, é somente isso. Quando eu chegar aqui, olha, onde eu tenho os três pontos puffs, em cada espaço, eu faço um leque com dois pontos puffs, duas correntinhas. Vou aqui, faço um leque, aqui outro leque. E continuo, sempre separando com duas correntinhas. E assim, nós vamos seguir em direção ao comprimento. Nas próximas carreiras, nós já fizemos aqui os dois leques, onde eu tenho os três pontos. Então, na próxima carreira, é somente leque dentro de leque. Dessa maneira, então, agora, gente, vamos prosseguir em direção ao comprimento, né? Sempre fazendo leque dentro de leque. Nessa primeira carreira, onde eu tenho os três, né? Eu faço dois leques aqui, como eu fiz no primeiro. Depois, é só fazer lequinho dentro de lequinho e seguir pelo comprimento desejado. Vou fazer o meu e venho mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e como ele ficou. Sempre separando com duas correntinhas entre um leque e outro, tá, gente? Continua exatamente igual. Somente nessa primeira carreira, que é onde eu tenho os três pontos puff, eu vou fazer um leque aqui no primeiro espaço e um leque no segundo espaço. Depois, é só percorrer leque dentro de leque. Vamos lá, então. Olha, pessoal, estou encerrando, então, aqui a última carreira do comprimento do meu casaquinho. Eu fiz aqui por 12 carreiras, estou na carreira agora de número 12. E de medida em centímetros, se vocês medirem daqui de cima até embaixo, eu estou com 25 centímetros, tá? E agora, vou fazer a última carreira somente com um detalhezinho, olha. Fiz aqui o ponto puff, normalmente, duas correntinhas. Nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E, normalmente, aqui, o pontinho puff, tá? Somente isso eu vou fazer como acabamento, porque o ponto já é bem elaborado, né? Então, não precisamos modificar. Olha, faço, normalmente, leque dentro de leque, duas correntinhas. Nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas e o ponto puff. E, dessa maneira, vamos terminar, então, essa parte do corpinho aqui do nosso casaquinho. Chegando aqui, eu continuo da mesma maneira. Vou mostrar pra vocês, pra não ficar dúvida, né? Então, aqui, eu vou percorrendo, normalmente, os lequinhos de ponto puff. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, leque dentro de leque. Um ponto puff, duas correntinhas, e outro ponto puff dentro do leque. Faço duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, e agora, vou fazer os meus quatro pontos de borda. Vamos lá, então. Terminei a carreira, vou aproveitar que eu estou com o fio aqui, e vou fazer um acabamento aqui na lateral, tá? Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Na lateral da carreira, olha, abraçando o ponto, eu venho e faço dois pontos altos. Vou para a próxima lateral da carreira, um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Na mesma lateral da carreira, faço mais dois pontos altos. Vou para a próxima lateral da carreira, um ponto baixo. Subo duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço, dois pontos altos. Vou para a próxima lateral da carreira, olha, veja. Um ponto baixo, subo duas correntinhas, nesse mesmo espaço, dois pontos altos. E assim, eu vou caminhar por toda a lateral do casaquinho, fazendo esse biquinho de acabamento. Vamos lá, então. Vim percorrendo, fiz o meu último pontinho, e vou virar aqui para o decote. Eu vou pular um, dois pontinhos do decote, e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu subo duas correntinhas. No mesmo pontinho, eu vou trabalhar os dois pontos altos. Pulo um, dois pontinhos, normalmente, como eu vinha fazendo ali na lateral. Pulo um, dois pontinhos, no próximo, um ponto baixo. Subo aqui as duas correntinhas. No mesmo pontinho, dois pontos altos. Pulo um, dois pontinhos, no próximo, um pontinho baixo. Ok, gente? E vou fazer esse acabamento também no decote. Um, dois pontinhos, no próximo, um ponto baixo. Já subo as duas correntinhas, volto no mesmo pontinho. Dois pontos altos. Pulo um, dois, um ponto baixo. Vamos, dessa maneira, percorrer aqui por toda a volta. Quando chegar aqui nessa lateral, aqui onde nós vamos pregar os botões. Vocês não precisam fazer esse acabamento. Pode fazer uma carreirinha somente em ponto baixo, dois pontos baixos em cada lateral da carreira aqui. Pra poder pregar os botões. Aqui, não precisa fazer o biquinho. Nessa outra lateral, ok? Então, vamos lá. Olha, gente, que gracinha está ficando o nosso casaquinho. Terminei o acabamento em volta do decote. Nessa lateral, eu desci somente em pontinho baixo, né? Que é onde nós vamos pregar os botões. E abutuar aqui entre os pontos altos. Não precisamos fazer casinha. Porque o ponto alto já dá o tamanho suficiente pra colocar o botão. Já que se trata de um casaquinho pequeno. Botão nunca vai ser tão grande, né? Eu já fiz uma manguinha. Vejam. E agora, vou fazer a outra com vocês, pra podermos encerrar aí a nossa peça. Então, vamos lá. Olha, gente. Eu venho aqui bem embaixo do bracinho, naquelas duas correntinhas. E prendo o meu fio com um ponto baixo. Agora, eu estico um pouquinho assim, pra iniciar, pra fazer o primeiro ponto puff. Aí, puxo outra laçada e mais uma, tá? Tiro todas. Vou iniciar assim. Duas correntinhas. E mais um ponto puff no mesmo espaço. Vamos fazer aqui, normalmente, o lequinho com os pontos puff. Tiro todas, fico com duas, tiro as duas. Na manguinha, eu vou fazer somente uma correntinha de espaço, tá? Agora, eu vou aqui, olha, no primeiro ponto alto. E vamos trabalhar igual nós trabalhamos no corpinho. Aqui no primeiro, eu já vou fazer o meu lequinho de ponto puff. No casaquinho, nós trabalhamos três, né, no espaço. Três lequinhos. E aqui, nós vamos fazer exatamente igual. Ó, fiz o primeiro lequinho, faço uma correntinha, vou pular um, dois, três, vou fazer outro lequinho, e vou pular um, dois, três, e fazer no último. Veja, ficamos aqui com três pontos puff. Agora, o que eu vou fazer é acompanhar aqui dentro de cada leque um ponto puff, aqui nos pontos altos, três, leque, até chegar lá embaixo do bracinho. Somente vamos acompanhar normalmente fazendo uma correntinha de espaço. Veja, eu fiz meu último ponto puff dentro do ponto puff, do lequinho, uma correntinha. E agora, pra fechar, eu vou fechar aqui no espaço das duas correntinhas, tá? E já fechamos a carreira. Eu fiquei com dez leques de ponto puff em volta da carreira. Pra começar, eu sempre vou começar dessa maneira. Eu fecho aqui dentro do espaço das duas correntinhas do leque. Subo aqui, ó, minha correntinha, pra já ficar a primeira laçada do ponto, né? Volto aqui, faço mais uma. E mais uma, ficando com as três. Fecho todas de uma vez. Duas correntinhas. E vou fazer o outro ponto puff. E dessa maneira, agora, gente, nós vamos trabalhar somente leque dentro de leque. Fazendo uma correntinha para passar de um leque para o outro. Eu já vou dizer pra vocês como eu fiz a outra manguinha, porque aqui já não tem mais o que explicar, né? Nós já fizemos o casaquinho inteiro esse ponto. Então, vocês já sabem como faz. A única diferença é que eu estou fazendo de um leque para o outro uma correntinha. Então, vamos lá. Dessa maneira, agora, fazendo leque dentro de leque, eu fiz por nove carreiras com uma correntinha de espaço. Depois, eu fiz duas carreiras sem nenhuma correntinha aqui de espaço. Faço o leque normal, né? Com duas correntinhas. Só que pra passar de um leque para outro, eu não faço nenhuma correntinha. Pra ir ajustando um pouco para o nosso punho. Então, nove carreiras com uma correntinha de espaço. Duas carreiras sem nenhuma correntinha de espaço. E depois, eu volto pra nós fazermos o acabamento aqui do pontinho baixo. Tá, gente? Então, vamos lá. Olha, pessoal, recapitulando, então, eu fiz nove carreiras com uma correntinha de espaço. E duas carreiras sem nenhuma correntinha de espaço. Agora, eu vou fazer a primeira carreirinha aqui em ponto baixo. Dentro do espaço das duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Entre um lequinho e outro, um ponto baixo. No espaço dentro do lequinho das duas correntinhas, dois pontos baixos. E aqui, entre um leque e outro, um ponto baixo. Dessa maneira, vou caminhar até o final da minha carreira. Eu fiquei aqui com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer a carreira toda. E depois, vou fazer mais três carreiras. Ficando, no total, com quatro carreirinhas em ponto baixo pra finalizar a manguinha. Então, vamos lá. Terminei aqui a manguinha. Preguei os botões. E ficou assim o nosso casaquinho terminado. Eu coloquei um botãozinho aqui, olha, de uma margaridinha, né? Que eu achei que ficou bem bonitinho. Mas vocês podem escolher aí o botão da sua preferência. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.